E para assinar o abaixo assinado em defesa do velho Chico, acesse o site cbhsaofrancisco.org.br. E agora comigo aqui no estúdio, Jean-Rémy D'Aveguimarães, que é professor associado no Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e editor de Ciências Ambientais na revista Ciência Hoje. Você, como sempre, sabe que o nosso telefone está aberto para você participar dessa entrevista sobre os recursos hídricos no país. Bem-vindo, Jean. Obrigado, Juliana. Bom, o recorte do Rio São Francisco, na verdade, ele mostra a forma mais complicada de se lidar com recursos hídricos do país inteiro. A gente tem recursos, o problema é a administração. Como lidar com isso hoje, em 2014, anos de eleições, e onde esse tema vem à tona também como um processo de campanha, né, política? É, o fato de ser um ano de campanha não facilita muito as coisas, porque você revitalizar um rio significa você tomar necessariamente algumas medidas impopulares, porque a água do rio, ela é refém do que acontece na bacia daquele rio. A bacia a gente não vê inteira, a gente só vê o rio. Então, o rio não pode estar saudável se a bacia não está. E para você mexer na forma como é utilizado o solo daquela bacia, você vai incomodar alguns interesses estabelecidos, pessoas e setores econômicos vão ter que mudar suas práticas, temos que reduzir desmatamento, proteger matas ciliares, e é tudo que o Brasil tem se esmerado em não fazer nos últimos cinco séculos. Haja visto aí o nosso novo Código Florestal, que sinaliza que podemos continuar mais ou menos impunemente nesse mesmo percurso. Além da poluição, tem o problema da distribuição também? Tem, tem. A questão da distribuição é grave, você tem que clorar, você com isso gera uma água menos saudável, e você perde muita água pela canalização no subsolo. A gente esquece que todos os sistemas de abastecimento públicos do planeta foram mais ou menos feitos na virada do século passado para o retrasado. Então, toda essa estrutura invisível, sob o solo, está altamente obsoleta. O nível de vazamento, de contaminação cruzata entre esgoto e água é grave. Temos um desperdício considerável, histórico. Então, temos muito que mudar se a gente não quiser amanhã sermos todos paulistas, isto é, sem água. O problema da cantareira, que a gente vê aí com seca, e a previsão é de maior seca. A gente está no começo da seca. As chuvas vão vir em outubro, novembro. Como é que os paulistas vão se virar até lá, é uma boa pergunta. Tem a questão da energia também, a produção de energia limpa, que tem que ser olhada com maior atenção. Então, eu sempre fico de cabelo arrepiado quando eu ouço falar em energia limpa, porque, na verdade, não existe. Existe energia mais ou menos suja e, de fato, a hidrelétrica é uma das menos sujas. Mais limpa. É, menos suja. Dependendo do ponto de vista que você olha. Tem muitos impactos em função de barramento de represa, nem sempre eles são visíveis. Quando você olha a represa, parece lindo, que, de fato, não faz barulho, não faz fumaça. Parece que não emite gás de efeito estufa, mas emite, sim, por causa da fermentação. Emite muito metano. Então, contribui, embora menos do que o petróleo, para mudanças globais. E os impactos são muito diversos. No São Francisco, por exemplo, que bom ter água para irrigação. Aí você pega a água e joga no solo agrícola. Embaixo daquele sol, aquela água evapora. E os sais daquela água, para onde vão, ficam no solo. E a próxima água? Repete, 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 repete. Até que chega uma hora que o solo está imprestável para a agricultura, por causa da salinização. Ninguém jogou aquele sal ali. Ele estava dissolvido na água. E a água mole em pedra dura. Então, a gente pensa sempre no curto prazo. No curto prazo é ótimo ter água para irrigação. Mas depois que o solo está salinizado, como é que você regenera ele? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe. Mais uma pergunta no ar. Obrigada, Jean, pela sua participação aqui no Jornal Futura.